Estou aqui com o Vinícius, voltou ao estúdio para fazer o trabalho, né Vinícius, é isso aí. Fiz um trabalho no braço dele, do pai dele, depois de dois anos, o trabalho está bem cicatrizado, vamos filmar agora como ficou o resultado da tatua, filma ali moçada. Ficou muito bom. Quer fazer um trabalho? Liga pra gente, o telefone é 21 39 36 18 36. E vem aqui fazer um trabalho com a gente, né? Filma satisfeito com o trabalho, filmar mais um pouco ali moçada. Foi muito legal a textura do do cinza. É. Foi muito legal a textura do cinza.